Fala galerinha, beleza? THBronx aqui na área, e rapaziada, eu resolvi trazer novamente uma gameplay do game The Finals aqui pro canal, porque eu acredito que esse jogo ainda não recebeu a atenção que merece, ou talvez ainda não seja um título muito conhecido pela maioria, tá? E olha, honestamente, na minha opinião, este game aqui, ele tem condições de ser aí um dos melhores títulos de FPS do ano, ou pelo menos por enquanto, tá? Já que nós temos aí lançamentos por vir, né? O game ele está disponível na Steam, é gratuito, e como eu já expliquei lá nos meus vídeos anteriores, inclusive vou deixar um card aí linkado no canal de quando eu fiz o primeiro vídeo aqui sobre esse game, ele é um FPS que combina estilos de jogos diferentes, e o resultado, cara, é um game com muita ação, cenários que podem ser destruídos quase que totalmente, e as partidas são muito divertidas, elas duram aí entre 10 a 15 minutos, talvez, e na minha opinião, cara, é perfeito pra você jogar esse jogo aí quando você tem um tempo livre, mas não horas e horas vagas, tá ligado? Então você joga um pouquinho aí antes de dormir, depois do trampo, depois da facu, é muito bacana, cara. Então o intuito deste vídeo é a gente trocar uma ideia do porquê eu tenho gostado e jogado bastante de final, enquanto vocês assistem algumas gameplays de partidas anteriores minhas, né? Como vocês devem ter notado aí na tela, esse jogo ele combina, como eu falei no comecinho aí, coisinhas de jogos diferentes, então nós temos três classes, que são a Light, Medium, Heavy, cada uma com armas e equipamentos específicos, o jogo conta também com uma loja, lembra lá do Dota, onde o que você compra na loja pro seu Hero não influencia em nada na gameplay? É a mesma coisa aqui, você compra na loja apenas skins e também tem um Battle Pass, e o Battle Pass te dá mais skins e também moedas do próprio jogo que você pode depois usar na loja. Então não tem nada de Pay to Win aqui, é um jogo 0800 totalmente, muito bem feito, e o time atrás dele, cara, a Embark Studios, tem mantido contato direto com a comunidade através lá do Reddit, do Discord, então de tempo em tempo o game recebe aí updates, balanceamento das classes, das armas e dos equipamentos, beleza? Eu sou um cara que eu venho jogando FPS desde lá do Battlefield original, talvez até algumas coisas que vieram antes disso. Atualmente, cara, sendo honesto, a franquia Battlefield ela meio que ficou um pouco a desejar com os dois últimos títulos, Warzone eu sei quão grande foi esse jogo, e ainda é, né? Além de outros jogos que eu acabei nunca testando como Apex, etc. Mas eu acredito muito que a galera deveria dar uma chance pro The Finals. Se você já jogou todos esses jogos que eu falei e vários outros, cara, ainda assim dá uma chance aqui que talvez você vai gostar, vai se divertir. Eu não sabia da existência desse jogo até eu acho que o começo desse ano, então eu descobri que ele foi lançado na Steam, né, oficialmente, no comecinho de 2024. Antes disso ele estava como em beta, né? E, cara, é uma grata surpresa, é o FPS aí que eu estou jogando, é o único FPS aí que eu tenho jogado atualmente, e é muito bom pra descontrair. Se você não é aquele cara tryhard, cara, é perfeito. Pra galerinha que é tryhard, existe também o modo Ranked, mas, como eu disse, o jogo talvez ele ainda não é muito conhecido pela maioria, e por causa disso, você não vai achar sempre aí partidas pra poder jogar no modo Ranked, tá? Ele tem servidores na América do Norte, aqui na Ásia, e também na Europa, eu acredito. Você pode selecionar em qual região você quer jogar. Eu prefiro atualmente jogar na região norte-americana, então, obviamente, o meu ping não é tão bom quanto jogar nos servidores asiáticos, mas por que que eu escolhi isso? Ásia, cara, é uma desgraça pra FPS por causa dos cheaters. É, isso aí, cheaters, o jogo, eu não vou mentir não, ele não é perfeito, tá ligado? Já tem cheaters aqui por game, já tem cheaters aqui por game, né? Na verdade, qual jogo hoje em dia eu acho que você não joga contra cheaters, né? Então, jogando no servidor norte-americano, a minha vida é muito mais tranquila em relação a isso, né? Então, eu encontro cheaters uma vez ou outra, reporto e espero que eles façam banimento. Na verdade, essa é uma das coisas que eu acho que eles podem melhorar. Eu acho que eles podem levar o banimento de cheaters um pouquinho mais a sério, né? Acho que eles vão trabalhar nisso com certeza, porque a comunidade já tem percebido a existência desses FDP e tem feito a parte dela que é reportar, né? E como eu já falei bastante dos pontos positivos, né? Nos vídeos anteriores, nesse aqui também, eu acho que vale a pena aí destacar mais dois pontos que, na minha opinião, eles precisam ser melhorados, né? Primeiro, na verdade, esse aqui já vai ser o segundo, já que o primeiro é a questão dos cheaters. Mas segundo, então, é adicionarem um sistema de texto dentro do jogo, um sistema de chat, né? Você pode atualmente se comunicar com os outros jogadores através do sistema de ping ou então do VoIP. Porém, não é todo mundo que gosta de jogar com microfones. Tem muita gente que entra na partida e já sai da sala do VoIP, né? Nem fica lá. E se comunicar através do sistema de ping, muitas vezes você não acaba percebendo que o teu amigo usou um ping ou eles não percebem que você pingou em algum local pra avisar do inimigo ou pra avisar aonde você quer que o time vá pelo barulho, pelo barulho dos tiros, pela correria que tá ali no game. Então, acho que seria muito legal se tivesse um sisteminha ali que você pudesse dar enter, manda uma mensagem lá, como acontece em diversos outros jogos, né? E o terceiro ponto é a galerinha que acaba quitando, sai da partida no meio dela, antes dela terminar. Jogos como Dota, Overwatch, se você faz isso, né? E em especial faz com uma certa constância, esses games, eles vão ali te dar um bloco por alguns minutos que você não consegue mais entrar na fila para as novas partidas. Atualmente, de todos os modos que nós temos no jogo, eu acho que temos no momento três ou quatro modos, em apenas um deles, isso acontece, se você sair no meio da partida, você tem um botão para se reconectar, mas caso não o faça, você tomará um bloco ali de alguns minutos, tá? Pros outros modos, isso ainda não ocorre, acho que precisa ocorrer, porque tem muita gente que infelizmente acaba entrando no jogo no primeiro round, o cara já deita, ele sai, né? A galerinha mimadinha aí que cresceu em apartamento, encarpetado, então prejudica muito o seu time, dependendo da modalidade de jogo, acaba prejudicando bastante. Uma galera lá na comunidade fala, ah, mas, pô, isso daqui eu não estou jogando o modo ranqueado, então não interessa eu sair no meio da partida. Cara, mas prejudica bastante, em alguns modos, se você jogar, vocês vão ver como isso prejudica. Então, acho que vale a pena, pô, percebeu que o cara está, nas últimas três partidas, ele quitou duas, toma bloco, sei lá, de cinco minutos, dez minutinhos, para a pessoa pensar duas vezes, né? O game, galera, vocês vão jogar em time de três, quatro jogadores, originalmente, esses são os modos, porém, eles também adicionam novos modos de tempo em tempo, modos que você pode jogar por tempo limitado, para ganhar skins, então, vale muito a pena sempre ficar ligado aí, no que tem a cada semana de novo, né? Você também tem quests por fazer, dentro do game, que aumentam a sua experiência, na barra lá do Battle Pass, se não é para continuar ganhando as suas skins. E o que mais falar do jogo, cara, é o que está na tela aí. Vocês podem ver, tipo, é frenético a ação, tá ligado? Você não para, tipo, você dá respawn, passa alguns segundos, cara, já está na trocação frenética, tá ligado? Vem tranquilo. Então, cara, eu queria muito ver mesmo, mais jogadores jogando isso daqui, especialmente jogadores brasileiros, né? Eu acho que até hoje, eu não encontrei jogador brasileiro nesse game. Então, se a galera joga aí, quiser me adicionar na Steam, tá? O game, ele está disponível não apenas para PC, mas também, acredito, para os consoles aí, de última geração. Então, joguem, cara, façam o download, porque é de graça. Então, eu acho que esse vídeo aqui, ele vai ficar como uma propaganda gratuita aí, para Embark Studios, mas eu gostaria realmente, de ver mais jogadores aqui. Eu acho que lá no site da Steam Charts, eu acho que é esse, né? o site onde você verifica o número de jogadores conectados no momento. Esse jogo, ele geralmente pega ali, entre 10 a 13 mil de jogadores online. Então, é um número baixo, comparado a grandes outros títulos, né? E espero que esse número aumente. Eu, ainda assim, consigo achar partidas aqui, com tranquilidade. Às vezes, quando eu jogo no meu horário noturno, aqui no Japão, que não é o Prime Time nas outras regiões, demora um pouquinho mais para achar jogos na região norte-americana, mas na região asiática, é de boa. Rapaziada, faça o download, teste o jogo, vale a pena. Pelo menos para você ter a tua própria opinião, e às vezes, assim como eu, você também não sabia da existência aqui, de novo, talvez do melhor FPS do ano. Para a empresa continuar com esse carinho que eles estão tendo, eu acho que sim, realmente esse game aqui, ele pode durar um bom tempo. Bom, eu acho que é isso então, rapaziada. O recado é curto e tá dado, cara. Faça o download do jogo, teste pelo menos. É 0800, é na faixa, então não custa nada. E se você gostar, pronto, tá aí um FPS para você jogar aí, de tempo em tempo, com os amigos, Dá para adicionar também a galerinha e jogar junto, jogar em party. E é nóis, cara, me adiciona na Steam. Se você curtiu, quiser deixar seu like, eu agradeço e fico feliz. E eu volto a qualquer momento aí, com mais novidades, com mais vídeos para o canal. Aquele abraço, beijundas, é nóis, fui. E aí, E aí, Tchau, tchau.